Vamos falar agora de mais histórias de superação? Elas tinham uma vida em comum. Um dia receberam a notícia devastadora, o diagnóstico de câncer. Passado o primeiro impacto, vem então a vontade de vencer. Conheça agora duas mulheres que deram a volta por cima e são verdadeiros exemplos de força. As marcas na barriga fazem parte da história da Nina. Aos 35 anos, ela foi diagnosticada com câncer. O processo foi difícil. Em 2017, quando a minha filha nasceu, eu saí do mercado de trabalho e fiquei em função dela. Passei quatro anos com ela até que em 2021 voltei a trabalhar. Isso que eu voltei a trabalhar, deu um boom na minha vida. Deu aquele misto, aquela bagunça assim, de quem era a Nina mulher, de quem era a Nina mãe, quem era a Nina profissional. Isso me deu uma crise de ansiedade muito forte. Aí eu comecei um tratamento e no meio desse tratamento, em uma das consultas, eu comentei com a minha médica que eu estava percebendo que o meu cocô estava diferente. Tinha sangue, tinha muco nele e toda vez que eu me limpava, eu via sangue. E aí, aos 35 anos, não diz nada, né? Ela me mandou uma colonoscopia. Ela me passou isso em agosto. Eu marquei para setembro, eu marquei para novembro, mas uma reunião do trabalho me fez desmarcar. Eu marquei para dezembro, mas a festa de comemoração da minha filha me fez desmarcar. E por fim, eu fiz em janeiro. Nisso que eu fiz em janeiro, eu já saí da colonoscopia com a indicação de procurar um oncologista, porque tinha uma ferida no meu reto. E aí a gente já sabe, né? Oncologista, câncer, câncer, tudo. Toca a vida e vamos para frente. Fui no proctologista, ele me direcionou para fazer o estadiamento. Aí eu já procurei meu oncologista clínico. E a gente fez o tratamento do câncer coloretal, que são geralmente seis quimioterapias muito fortes. Depois está uma pausa, fiz 28 sessões de radioterapia, dei uma pausa e refiz todos os meus exames. A Mari Lúcia também passou pelo desafio do câncer. Durante o processo, ela fez quimioterapia, ficou careca e precisou retirar a mama. Eu tive câncer há 30 anos, mais de 30 anos atrás. Quer dizer, eu tive muito cedo, eu tinha criança ainda pequena. E na época, eu achei que, como todo mundo que tem câncer, né? Isso vem para você enquanto você tem filhos pequenos ainda. Quer dizer, em qualquer época, eu acho que é difícil, né? Para qualquer pessoa é muito difícil. Imagina você, 30 anos atrás, era muito mais difícil do que hoje. Mas, hoje, eu posso te dizer que foi uma coisa boa na minha vida. Porque me ensinou muita coisa, sabe? Me ajudou a ser uma pessoa melhor, a ter mais resiliência, sabe? A trabalhar algumas, vamos dizer, algumas atitudes, né? E algumas habilidades que isso me ofereceu. A história das duas mulheres tem um ponto em comum. Apesar do câncer, doença difícil, hoje elas conseguem ver um outro lado da história, um pouco mais positivo. Cada uma com o seu propósito. A Nina decidiu se apegar na filha. Até leva ela no peito, num pingente no colar. O meu contato com a minha filha, nesse período todo, assim, que eu estava em tratamento, eu tive várias pessoas que me apoiaram, me abraçaram com a Marina, né? Com a minha filha, as professoras dela da escola, o pessoal da atividade dela, do jiu-jitsu dela, minhas amigas, minha família, minha irmã, minha cunhada abraçou muito a Marina. E aí, nesse momento que eu pude voltar para o hospital, eu lembro que ela virou para mim e falou assim, se você ficar com dor de cabeça, mãe, eu vou te dar um remédio, porque banho gelado não funciona. Aí eu falei, mas por que você está falando isso? Ela, porque eu tive dor de cabeça e me deram um banho gelado. E na hora eu pensei, mas por que, filha, por que? E foi na fase que estava já crescendo o dentinho dela. Como estava nascendo o dentinho dela, o pessoal não teve essa percepção, esse momento do dentinho dela, coisa que eu sabia, né? E não acreditou na dor de cabeça dela e mandou ela tomar um banho gelado, meu Deus, ai! Sou muito grata por quem cuidou dela, mas são essas mínimas coisas que eu paro e penso o porquê que eu não posso morrer. Porque eu tenho que estar do lado dela, eu tenho que viver com ela para dar esse apoio para ela, sabe? Já Maria Lúcia se entregou ao voluntariado, como forma de retribuir o que recebeu quando passou pelo câncer. Esse trabalho, né? É um trabalho de amor, sabe? Muito, muito de amor, mas é um trabalho também de competência. Para você trabalhar com o paciente, né? Você tem que ter essa competência, saber trabalhar com ele. E é isso que a gente vai trabalhando no dia a dia com todas nós e criando cada vez mais oportunidades para você acolher, né? Cada vez melhor esse paciente. Aqui nós falamos que nós não tratamos doença. Aqui nós tratamos saúde, nós tratamos a vida. Ninguém vem procurar doença, vem aqui procurar saúde. E é o que nós tratamos, né? Não foi pelo câncer que a Maria Lúcia viveu que ela acabou envolvida com a associação que acolhe pessoas diagnosticadas com a doença. Mas desde então, faz parte do grupo e hoje é presidente da AFEC. Nós temos diversos projetos sociais, tá certo? Nós temos o centro de vivência que nós criamos há uns três anos atrás, onde a gente trabalha duas coisas muito importantes, que são as práticas integrativas, onde trabalha a qualidade de vida e também trabalhamos a inclusão produtiva. Porque muitos já perderam o emprego que tinham, não podem voltar naquele emprego. Então, a gente tem aqui artesanato, nós temos costura, corte e costura, nós temos aula de massas, aula de bordado, aulas de biscoitinho, né? E tudo isso também, né? Então, essas pessoas, na verdade, elas aprendem uma outra profissão. E fora isso, nós temos diversos outros projetos que dão uma oportunidade também das pessoas poderem. Por exemplo, a arteterapia. A arteterapia, eles vão e eles veem uma nova vida. A Nina precisou passar por várias cirurgias. Raspou a cabeça e precisou usar uma bolsa de colostomia, que foi sua companheira. Ganhou até nome. Quando eu descobri o câncer, que eu resolvi entrar de cabeça para vencer o câncer, eu abracei tudo, fiquei careca, caiu meu cabelo, fiquei careca. E fui enfrentando tudo passo a passo, de peito aberto, não romatizando a doença, que é pesado, é doído, assim. São noites que você sente... Uma amiga minha fala assim que o câncer leva tudo para a gente, leva a nossa dignidade, leva a nossa autoestima, leva tudo. E a Mary James veio para mim para somar, para agregar em algo positivo para mim, que ela me trouxe a liberdade de poder não estar presa numa cama, mas poder passear com a minha filha. Viver o câncer não é fácil, mas elas dizem com tranquilidade. Foi um aprendizado. Isso tudo te ajuda também a melhorar, sabe? Te ajuda a olhar para o outro, porque não é só você que tem isso. Tem umas vitórias, umas batalhas internas que nos dão força. Então, o câncer, para mim, hoje, eu falo, não é fácil, dói. Existe um lado positivo? Existe. Tudo, tudo na vida é dolorido, tudo na vida é pesado, mas tudo na vida a gente consegue ver e agradecer que a gente pode ressignificar. Eu só tenho a agradecer a Deus pela sua misericórdia na minha vida, por ter me dado toda essa força nesse tempo todo e poder continuar vivendo com a minha filha.